Música Duas mulheres furtaram roupas de uma loja em um centro comercial no bairro São Cristóvão nesta terça-feira por volta da uma da tarde. Conforme o registro e imagens das câmeras do local, enquanto uma das mulheres distraía o vendedor, a outra pegava as roupas e colocava dentro da bolsa. Elas teriam retirado o equipamento antifurto das roupas. Foram levadas três peças, uma jaqueta, uma camisa e um moletom. Música Música